Música 1, 2, 3 e... E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo, mais um vídeo para o canal e... Dessa vídeo, galera, eu vou trazer o vídeo do mais um vídeo para o canal Chamado Cowboys e Indios Quase falei aliens Eu sempre confundo índio com aliens Por causa daquele filme Cowboys e aliens Mas isso aqui é o Cowboys e Indios Como funciona esse Cowboys e Indios, galera? A gente vai ser de um time Que... Eu não sei qual que é Que vai ter os índios E vai ter os... Os carinha lá que são meio que... Os caras lá Vai ter os índios... Ah, e o Cowboys, é Os índios e o Cowboys Qual o objetivo? A gente tem que proteger o nosso chefe O dos Cowboys é o... O xerife, né, no caso Acho que é o xerife E dos índios é o cacique A gente tem que proteger cada um deles Mas tipo, se a gente for do Cowboys A gente tem que proteger o xerife Se a gente for dos índios, a gente tem que proteger o... O catapá... O cacique, é A gente tem que proteger eles Mas... Aí tem um montão de treta louca A gente tem uns... A gente tem PVP Tem que proteger Os caras invadem a tua base lá Se envolver com o bagulho é louco Falta 15 segundos Quando começar Eu volto Ok, galera Chegamos aqui O nosso objetivo é proteger o xerife Aqui, ó Esse carinha de amarelo Aqui, ó A gente tem uma espada E um arco E a gente tem esse... É... Soco do Hulk E essa speed E essa invisibilidade Eu vou começar a usar... Eu não vou usar nenhum deles ainda Mas vamos logo invadindo Aqui, deixa eu aumentar só É... A renderização O cara aqui, o cara aqui O cara aqui, o cara aqui O cara aqui Vou usar o soco do Hulk, não Vamos aqui O cara é vida louca, mano O cara é vida louca Vamos lá atrás dele, velho Na moral, vamos lá O cara é vida louca ali, velho O cara quer dar uma de vida louca Só vou tentar matar esse cara aqui Vou matar ele, matar ele Ah, caralho Não sei pra onde ele tá, não Ah, tá aqui, o cara aqui, o cara aqui, ó Eita, poxa, cheia de maconha Usei o soco do Hulk Usei o soco do Hulk Olha só a galera indo pra cima, mano Olha só, olha só Mano, a galera quer dar de vida louca Beleza, eu vou dar uma de vida louca também Vou lá no time dos caralho lá Pera aí, irmão Não, não dá pra ver, irmão Vem cá, irmão Mano, esse porquinho tá me enchendo o saco Na moral, vem cá Vem cá, desgraça A gente é dos índios A gente é dos índios A gente... A gente é... Esses caras são cowboys A gente é do índio, tá ligado? É, o índio... Ah... Sei lá o que eles tão falando ali Beleza Agora vamos dar uma de vida louca, galera Vamos usar aqui a invencibilidade Vamos dar uma de vida louca Eu tô invisível Vocês podem ver aqui, ó Tô invisível Ah, mas tá aparecendo minha roupa, LOL Ah, não aparece não Não aparece não Tô aparecendo com a galera aqui Vou usar... Vou usar velocidade Ah, não Agora tá mais invisível, LOL Beleza Vamos dar uma de vida louca aqui, galera Vamos dar uma de vida louca aqui, galera Vamos dar uma de vida louca aqui, galera Vambora, vambora, galera Vambora, vambora, vambora Vou pegar os caras aqui Vambora pegar os caras aqui O cara me viu, o cara me viu O cara não me viu O cara tá aqui em cima Ah não, ele é amigo, ele é amigo, ele é amigo O cara pegou O cara pegou, o cara pegou O cara pegou o pai, o pai, o pai, o irmão Ai caralho, filha da puta Foca, 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 sobrou no PVP, não vem não Ai porra O cara vai vir aqui, o cara vai vir aqui O cara vai vir aqui, o cara vai vir aqui Beleza, beleza, meu irmão, meu nome é Pelotote, vambora, vambora Caraca, vem, cadê os caras daqui, irmão? Cadê os caras daqui, irmão? Foca aqui, foca aqui Sai daí, irmão, sai daí, irmão, sai daí, irmão, sai daí, irmão Ah porra, foca Fica, bicho Vamos tentar aqui Mata os caras de vida louca aqui, ó, invadindo as bases aqui, tá ligado? Mata os caras, mata os caras Eu quero que é três, eu quero que é o smash hook aqui comigo Vem cá, irmão Vem cá, irmão Ah, eu tava atacando meu amigo Lol, 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 lol Na moral, na moral, na moral Os caras querem dar de vida louca aqui, véi Se tivesse pelo menos um negocinho de regenerar a vida, tá ligado? Capitão nave Isso aqui, eu acho que essa bússola aqui Mostra onde tá o capitão, tá ligado? A gente, vamos aqui em invencibilidade E speed Prente pra lá, tá ligado? Vambora, vambora, vambora Partiu Partiu, partiu Só quando eu chegar lá, já vai Não vai ter mais ninguém aqui, ó Já cheguei aqui, tá ligado Vamos ver se tem alguém atrás de mim aqui Não tem ainda não, ainda não tem não Ó os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui Os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui Olha só os caras aqui, véi Porra, cadê o cara? Cadê o general dessa porra? Caralho, tá pra cá, tá pra cá Vamos seguir a bússola Tá aqui o cara aqui, ó, tá aqui o cara aqui, ó O cara quer dar de vida louca, mano O cara quer dar de vida louca Olha só, saca só, véi Saca só, saca só, mano A gente tem que pegar ele com o botão direito Já peguei Ah, só que eu tô com o Ickness e os Lones Lol, 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 filha da pu Ah, não, véi É impossível pegar esse cara Porque a gente fica com os Lones Agora eu saquei Porque eu nunca peguei o Navi, tá ligado? Mas vamos pra lá Vocês viram como é que funciona? A gente tem que apertar com o botão direito naqueles merda Naquele merda lá Beleza, beleza Os caras quer dar uma de vida louca aqui, tá ligado? Tipo, sou berés Vamos tentar pegar o Navi Tá ali o Navi, tá ali o Navi, tá ali o Navi, tá ali o Navi, tá ali o Navi Cheguei na frente, cheguei na frente, cheguei na frente, cheguei na frente, cheguei na frente Caralho, caralho Tá aquele aqui Tá aquele aqui, mano Pega, filha da puta Pega Mata Pega esse viado Peguei, peguei, peguei Não, peguei não Não peguei, velho Cadê? QPFP, QPFP, vem Vem, vem, eu aguento vocês Vem, eu aguento, eu aguento Ó, matei um Não, matei um não Ele ficou invisível Ah, vai esperar Ah, os caras pegaram, os caras pegaram Os caras pegaram Na boca, tá ligado Tipo, mó vida louca Ali eu sou Vida louca 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 Eita, foca, 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 mano Eu aguento vocês Suas merda Eu aguento, eu aguento Vem cá, vem cá, vem Vem cá, que eu sei que tu quer QPFP, vem cá Mas morri já, mano Não tem nem sopa Vamos na sopinha Na sopinha eu boto fé Tô ligado, né É, vamos pra cá Tá ligado Onde alguém pergunte qual a textura que eu tô usando Tô usando textura do... Do céu Bits Sopé 64 por 64 mil reais Ó, o cara aqui Segura o capataz Vamos mora, vamos mora Partiu, partiu, partiu 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 Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu O cara me pegou o capataz Pegou o capataz Sei lá O que essas porra são Não sei, não sei Ó, o cara aqui Mata, mata, mata Mata, filha da puta Na moral, velho Mata Vê, se eu não tivesse com lag, velho Na moral Seria muito melhor Vem cá, irmão Ah, deixa esses irmãos pra lá Ele não quer pegar mesmo Vão pra lá Esse cara aqui é Sobe aí, gata Vem cá, gatinha Vem cá, gatinha Ó, gatinha Quer dar uma de vida louca Beleza, também vou dar uma Isso aqui é porta Porra, eu quero pular Quero pular Vida louca Beleza, beleza Tem um carinha ali Uma mulher Vem cá, amor Vem cá, amor Vem, amor Vem, amor Quer parça? Ai, amor Não me bate não, amor Eu te amo Vem não, vem não Eu te amo Vem, eu te amo Olha lá que é parça Mas na verdade eu vou ter parça nessa porra Aqui não é Hunger Games não, sua vadia Aqui não é Hunger Games não Sua vaca Otária Matei 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 ela Porque já tem um Dona já Vocês estão ligados Já tem um Dona já Tomara que ela não tenha ver esse vídeo Senão eu tô ferrado Mas é só um jogo Não é? Bairro bezo Bairro bezo Bairro bezo Bairro bezo Bairro bezo Cota pra mim Minha quer dar uma de vida louca ali Tá ligado? Vambora, vambora Partiu Ela ficou invisível Eu acho Ela ficou invisível Ela quer dar uma de vida louca Vida louca Você se despece, irmão Dinheiro faltando Não sei se a música é assim Mas beleza Daquela aqui Olha esse cara aqui Esse cara aqui é com a boa Tá ligado? Olha, ó Ganhei a invisibilidade E Uns bagulho louco aqui Vamos lá, vamos lá Partiu, 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 partiu Ué, véi, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Cadê o cara, bro? Não, nada a ver, irmão Tá falando que nada a ver, irmão Beleza, irmão Beleza Vamos pra cá fazer uma farra Eita, porra Acabou Game over Os índios Pega, ganhamos, desgraçado Que maravilha, né? Que maravilha, hein? Que maravilha, hein, meu filho? Cota pra mim Cota pra mim Cota pra mim Mais de todos, pessoal, acho que vocês vão gostar desse vídeo Se você gostou, não esqueça de fazer o dia sempre Adicionar as favoritas Dá o like Compartilhar suas redes sociais Se você não viu no canal, se inscreva E Me siga nas redes sociais que estão aí embaixo, tá ligado? E tipo Visite o servidor RaizNC.EU Um brejo, abraço E Fui